A Pastoral da AIDS e entidades parceiras foram homenageadas pelo Legislativo, de autoria do vereador e líder do PPS, Cláudio Bizanco, aconteceu no último dia 11 a entrega da moção de aplauso a Frei Pedro Brondani, assessor eclesiástico da Pastoral da AIDS. No ato da entrega estiveram presentes os voluntários da Pastoral, secretário de Saúde, Valmir Tioqueta, representantes da Regional de Saúde e o Paraco Frei Olivo Marafon, da paróquia São Pedro Apóstolo. Frei Brondani parabenizou a comunidade, os voluntários por serem discípulos da vida, por estarem integrados nessa caminhada para evitar que a doença venha a ser contraída pelas novas gerações. E por estarem somando junto nessa caminhada para evitarmos que novas gerações, que nossas crianças, nossos jovens, pais e mães e vovôs e vovós venham a sofrer o flagelo do HIV e a AIDS. Eu fico feliz com essa comunidade que somou força junto. O nosso Frei Olivo, com toda a sua comunidade, a Secretaria de Saúde, a Sétima Regional, todo o município, todos os vereadores, a escola, a educação, todas as pessoas, enfim, que somaram força. Eu creio que a semente foi lançada e nós provamos para o mundo, podemos dizer assim, que a vida é mais forte do que o HIV e a AIDS. E que a solidariedade é o grande remédio, o carinho, o aproximar-se sem preconceito. Sem preconceito, como fez Jesus. Não houve preconceito, mas aproximou-se e colocou o irmão que estava à margem no centro, no centro do seu projeto. O Pargo Frei Olivo agradeceu em nome da paróquia as pessoas que se empenharam para que a programação fosse cumprida. Também agradeceu as entidades parceiras e os profissionais da área de saúde, que não mediram esforços, principalmente os que trabalham nas unidades de saúde do município. Parcinda e pelo pessoal da Sétima Regional, do Luas, e demais pessoas envolvidas, enfermeiras de todos os postos de saúde. E o trabalho foi delas também. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.